Hoje o que está acontecendo na minha visão, posso estar errado, você me diz, é que como ainda é um esporte que carece de muita coisa, por exemplo, ainda tem pouco manager, na minha opinião, que entende o que é o papel do manager. Sacou? O manager não é o cara que casa a tua luta, não. Esse cara é o matchmaker. Se o manager só diz sim ou não, ele não é seu manager. Hoje o que o Ali faz é ser manager. Só que ele está virando o Dom King da parada, porque todos os melhores estão na mão do cara. Entendeu? Então, daqui a pouco, eu não sei se você é empresariado por ele. Sim, mas sem contrato, por exemplo. Hoje em dia eu não tenho contato com o Ali, mas eu, pelo, vamos dizer assim... O networking que ele tem é bom para que ele possa. Não, o networking também, mas é a consideração que eu tenho por ele. Porque o cara me ajudou muito na minha carreira. Mas conclui a tua pergunta, Paulo. Então, hoje você vê que tem lutadores que lutam como se a gente ainda estivesse na antiga. Por exemplo, ele está vendo que uma luta que vai ser casada para ele não é boa, mas ele encara porque ele é o brabo. Porra, Verdun, hoje o cara não pode ser brabo dependendo de como é o contrato dele. Porque se ele pegar uma luta que não casa para ele, está jogando a carreira dele fora, meu irmão. Faz sentido? Mais ou menos, porque depende de onde tu está. Depende de onde tu está no começo de carreira, meio de carreira, ou tu já está com um nome bom feito para poder exigir isso. Está no top 5, não tem mais jeito. É, não é. Aí que tem que ver essa conexão que tu tem com o manager para poder conversar e ver. Começo de carreira, tem que aceitar. Não tem jeito. Não tem jeito. Tem que mostrar serviço. Na prática, tem que mostrar para poder subir. Entendeu? Se ficar de querer escolher adversário aqui embaixo, quando estiver embaixo, quando está começando, tu vai te dar mal. Uma hora que tu vai, os caras vão te dar, obrigado, valeu. Na hora. Se estiver no meio, um pouquinho lá, você já tem uma fama, já é conhecido. Tu pode meio que, de repente, te dar duas opções, esse ou esse. Entendeu? Tem isso aí também, tem as opções. A minha carreira foi praticamente zero escolha. É esse, acabou, vai e eu ia. Eu sempre fui, né? Eu sempre gostei de lutar. Vamos embora, azar. Não pensava muito nisso. Mas é verdade. Hoje em dia, eu já posso escolher se eu quiser. Eu não tenho contato com ninguém. Se eu fechar com alguém, agora com o PFL, óbvio. Eu já botei, vamos bem, vamos com o Enganú. Vamos fazer com o Negão forte pra caramba. Claro que eu sei que é uma ruim. As pessoas falam que eu sou bobo. Óbvio que eu sei que é uma ruim. Eu estou consciente que é uma ruim o Enganú. O cara é no colteador. Eu não tenho medo de me machucar. Isso eu não tenho. Mas a confiança que eu pego ele, eu tenho certeza. Isso é legal também. Mas voltando, eu já comecei a dar volta de novo. Mas é isso aí. Então, de escolher, depende aonde você está. Depende aonde você está da sua carreira. Você tem que saber, tem que aceitar. Porque se você começa a não, 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 os caras já... Opa, menos um pra ele, menos eu. Os caras estão te vendo, né? Começou a botar muito coisinha. Começou a ficar chato. Os caras começam a te marcar já. Porque, olha só, a borrachinha, por exemplo. Eu fiquei muito puto quando ele disse não pro Itaker. Porque eu sei que o Itaker, na minha opinião, é a maior pica do médio. Ele só não ganha do campeão. Porque o moleque é duro pra caralho. Versátil, né? Versátil. E não para, né? Veloz, irmão. O cara tem um gás infinito na categoria. Era a última luta do contrato do borrachinha. Se ele perde, ele vai pro mercado desvalorizado. Lembra que você falou de 200 eu fui pra 20? Sim, sim, sim. Cara, ele fez a coisa certa. Porque ele, segundo ele, conseguiu um contrato que vale muito. Não sei qual é o valor correto, mas ele falou que vale muito. Só que agora você me falou que tem esse lance de que se perder... Não, é assim, ó. Tem dois tipos de contrato. Tem o fixo, né? Que é o... Por exemplo, assim, dando um exemplo, né? Ganhou 500 mil pra lutar. Ganhando, perdendo. São quatro lutas. 500 mil. Ganhando, perdendo. Mas não é todo mundo que tem essa opção, não. Por isso que eu te falei. O negócio, se tu tá bem, se tu tem um nome, os caras vão te dar essa opção. Eu luto por 500 pila. Eu luto por um milhão, ganhando ou perdendo. Então, fechou. Tu vai ganhando ou perdendo. Aí, também, até pro lutador, de repente, não é tão motivante. Porque tu sabe que se tu ganhar ou perder, vai ficar igual. Entendeu? Então, de repente, tem que ver a cabeça de cada um. E tem o de risco. Contrato de risco. O contrato de risco é assim. Então, o negócio é o seguinte. Eu quero um milhão, vamos negociar. Um milhão, tá bom. Vou ficar um milhãozinho aqui. Mas, se tu perder, é 60, 40. Daí, depende de cada contrato. Cada um. 40% menos, 50% menos, 70. Aí, ele vai dizer. Se tu pedir muito, os caras te derem. Ali, vai ser menos ainda a porcentagem depois. Entendeu? Eu quero um milhão. Os caras, não, mas, coi. Tu ganha 300, quer um milhão? Como assim? Mas, a luta é muito importante. Então, tu vai negociar com eles. E vão dizer, tá. Mas, eu te dou um milhão. Mas, se tu perder na próxima, é 70 menos. 70% menos. 60% menos. 50% menos. É muita grana. E, aí, pra voltar lá de novo, dos nós. Aí, tem que fazer 10 lutas pra voltar no que tu tava. E, tem que lutar pelo sinodrão pra chegar nesse patamar de novo. Entendeu? Então, é o contrato fixo e o contrato de risco. É isso que eu, pela minha vida que eu passei, tudo aí, eu sei disso. O cara que você conhece bem e que vai lutar com o Charles agora. Benny Udariush. Sim. Como é que você vê essa luta, cara? Eu vejo... O meu Benny é um guri que me surpreendeu. Eu conheço ele desde o começo. Eu fui o primeiro a receber ele na academia, o Benny. Recebeu ele na Kings? Claro, fui eu que recebi ele. Ele vem do Jiu-Jitsu. Ele vem do Mutante. É uma multi-mutante. Os caras vão ficar bravos comigo. Mas ele veio através de um amigo nosso, do Jiu-Jitsu. E o Benny chegou na academia, Jiu-Jitsu purinho. Purinho. Puro, assim. Aquele guri é impressionante como é bom aquele guri. E eu dava na cara dele, assim. O primeiro sparring com ele foi comigo. Ele já fala até hoje. Eu dava na cara dele, ele me olhava tomando um soco, assim. Mas ele não tirava o olho do meu olho com o olho. Se ele ficar me olhando, assim. Um dia eu vou te pegar. Eu te juro. Eu dava na cara dele, dava na cara dele. Ele não virava o rosto, assim, pra se cobrir, não. Ele se defendia, mas sempre me olhando no olho. Então, eu tenho um respeito pelo Benny. Impressionante. Treina que nem um demônio, velho. Impressionante. Ele, o Rafael dos Anjos, o que mais? Marvin. O Marvin treinava muito também. Tem uns caras que são exemplos, assim, sabe? Mas o que eu vejo que é o Rafael dos Anjos, esse aí é impressionante. Foda. Como treina. É impressionante. Trabalhador, Rafael. É impressionante. Também tem muitos ali, mas o Benny. O Benny é exemplo pra academia. O Giga também treina muito. O Giga chegou também que foi um dos primeiros. Do kickboxing, né? Tá louco. É outro nível. Sinistro. Se eu rachar, vacilar no esparro com ele, ele não calteia. Mesmo ele bem menor? Claro, claro. Não, não. Na nossa academia, na Kings, nunca teve essa coisa de peso. Eu treinava com o Benny direto. Peso pesado, o mestre Benny, o Verde não vai. O mestre adora, né? Mas você botava uns... E as visitas lá eram engraçadas. A visita na academia, a gente tratava bem a visita. Sempre, a gente sempre tratou bem a visita. Mas uma vez foi engraçado, vou contar mais rapidinho. Conta à vontade. Que teve um espanhol, e eu morei muito tempo na Espanha. Eu conheço o espanhol. O espanholzinho é... Eles são ranzinzas, né? Eles são chatinhos. Eles tiram uma ondinha a mais, assim, sabe? Eu conheço bem o espanhol. Daí chegou um espanholzinho lá, acho que era do Muay Thai, ou Taekwondo, alguma coisa assim. Gurizão, assim, vinte e poucos anos. Aí começavam a fazer um esparrezinho só em pé. Muay Thai, kickbox, o que fosse. Só na parte em pé. Chute, soco, sem botar pro chão. E aí, quando eu ia pra cima dele, ele saiu do tatame. E ele cheia da pose, assim, né? Daí, de novo, mesma coisa. Na terceira, quando ele saiu dos nossos, eu chamei no double leg. Nem podia, não podia, né? Era só em pé, né? Badei um dumbbell lá, caí fora do tatame. Daí o mestre, pô, o Verdão, o Verdão viaja. O mestre já sabe, né? Só que o mestre começa a rir ao mesmo tempo, né? Aí caí fora do tatame, no chão duro mesmo, com a luva grande, comecei a bater, assim, mas muito volume. Mas era volume, era mais volume. Era pra assustar mesmo, né? Sim, sim. Não era tão forte. Sem machucar. É, não, era uma luva grande. Ou 18, 11. Eu usava umas 18. E, bau, e fazia assim. E ele, socorro, socorro, espanhol, socorro. Nossa, eu te juro. Mas isso, de muitas que eu fiz, essa é uma delas. Socorro, socorro. Porque ele não fala socorro, ele fala socorro, socorro, espanhol. E aí eu peguei, assim, comecei a bater. Tinha uma lixeira, assim, de plástico na minha frente. Mas peguei a lixeira, nossa, comecei a dar na cabeça dele. O que é isso, Verdão? Mas era tudo muito volume. Volume, volume, não machucou ele. Era o volume, era o susto, ele, socorro. Daí o mestre, sem over, não viaja. Mas eu estou morrendo, né? Daí, até hoje, isso faz anos atrás. Até hoje que eu não entendo por que ele não voltou pra academia. No outro dia não foi. Não foi. Ah, tô amando. Mas me fala aí, qual o resultado que você acha que vai ser dessa luta? Ah, é, viu? Delei, delei, tô ligado já, porra. É deleizinha, porque eu começo a... Eu sou assim, eu dou uma volta, eu começo a me emocionar. Ah, mas isso é bom, porra. E vou, mas não consigo voltar. Bom demais. Tem que ter uma pessoa como tu, assim, né? Bom demais. Cabeça de jaca. Aí eu falo, os caras... Eu sabia que... Ô, Felipe, o Felipe é foda. O Felipe é foda, pra quem fazer isso, eu vou mostrar a mensagem pra ele. Cabeça de jaca não cabe, Felipe. Cabeça de jaca, eu vou mostrar a do Rafael dos Anjos e a do meu irmão da Negabete. É Negabete, né? Tu conhece, né? Tô ligado. Negabete, tô ligado. Porra, Negabete. Você, parceiro, fechado comigo, metendo apelido mesmo. Cabeça de jaca. Só que vai pegar, agora fodeu. Ô, Felipe, quando tiver só vocês dois aqui, tu aí, então pode falar aí. Não pode falar, não. Pode falar, fodeu. Então, assim, ó, voltando à luta. Eu acho que, assim, ó, é... É luta difícil pros dois, mas eu levo muita fé no BN. Claro, pô, o Charles, óbvio, né? Se o Charles lutar com outro cara, com outro... Eu vou sempre trazer por Charles. Tá louco? Eu adoro o Charles. O Charles é um cara que veio de baixo. Toda a história dele é muito irada. Olha quantos... Ele tem, acho que quase 7 milhões de seguidores. A galera ama o Charles. Eu também adoro ele, mas é com o negócio da equipe, né? É um guri que eu recebi na academia, meu amigo de muitos anos, faz parte da minha equipe. Não tem como eu chegar aqui e fazer um grau com a galera e fazer... Não, eu tô trazendo por Charles. Não existe a possibilidade. É óbvio que eu sou 100% BN. E óbvio que eu quero que o BN ganhe, né? Porque é da minha equipe, é meu amigo. Mas você acredita que ele vai ganhar mesmo? Eu acredito porque ele tem um... Finalizar o BN era muito difícil. Óbvio que isso aconteceu. Ele já me finalizou também. Mas de treino, sabe que não tem esse negócio de treino. Treino é treino, todo mundo um bate pro outro. Não tem que dizer que nunca bateu, é mentira. E eu acredito muito nele porque ele tem um soco muito forte. Eu acredito que ele tem um soco mais forte que o Charles. O Jiu-Jitsu do Charles também é foda, né? O Jiu-Jitsu dele é... Não tem o que falar, o melhor da história é do UFC, o Jiu-Jitsu do Charles do Bronx. Mas o BN também já mostrou isso aí. Eu já treinei com ele várias vezes, anos e anos. E o Jiu-Jitsu dele também é muito bom. O cara é duríssimo mesmo. E eu acredito que vai ser uma luta assim dura. Mas o BN é canhoto, né? Eu acho que vai surpreender com uma direita. O Charles do Bronx vai cair. Isso na minha cabeça, eu estou viajando, né? Sim, sim. Vai cair, volume de golpes, o BN, o Jiu-Jitsu vai parar a luta e acabou. Vai ser nesse estilo que eu vejo, né? Eu faço bastante lá nas previsões do UFC. Obrigado por ter assistido a esse corte. Caso você também queira viver de YouTube e ganhar até 3 mil dólares do seu primeiro mês remunerado, não deixe de clicar no primeiro link na descrição desse vídeo. Caso queira assistir ao episódio completo, o segundo link na descrição desse vídeo é o link direto para o vídeo no YouTube. E caso você queira ouvir no seu celular, através da comunidade do Hotmart, em segundo plano, exatamente como funciona o Spotify, por R$ 3,99 na comunidade Connect, no Hotmart, você ouve a todos os episódios no seu celular. Abraço.